e recarregando aqui as energias aqui nesse nesse paraíso olha só é uma coisa melhor do que a natureza olha só olha só que bonito as águas termais aí misturado com a água que não é termal né água normal e agora vamos dar um passeio né pelo e aqui por esse local né tem uva tem maçã eu acho que eu vou dar uma olhada numa maçãzinha vamos dar uma olhada a ver se essa maçã tá gostosa olha que benefício isso aqui é membrilho não é maçã não essa é também não é e tem uva essa é esse aqui que é a igreja é e se é sim aquela outra pêssego no brasil chama pêssego aqui e aqui tem olha as montanhas bom galera bota jaqueta mas como bom morador de burgos eu não sinto frio com as energias recarregadas a gente vocês não tem ideia não tem ideia não tem ideia dos benefícios que faz essa água termal você não tem ideia é uma água maravilhosa olha aí fora que tem lugares lindos onde você pode visitar e olha só olha só vamos dormir hoje aqui e amanhã de manhã a gente vai despertar cedo para vir para essas águas e olha que lindo tá hoje hoje tá um dia bastante bonito o benefício dessas águas é todo né tem magnésio tem hierro ferro né tem 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 açufre né e aqui é maravilhoso isso as células agradece de você vim numa água termal dessa né a gente vem sempre vai ver se dá um jeito de vim sempre olha só aqueles olha só essa horta orgânica olha só essa horta orgânica olha aí tem cebola tem tem tudo aí ó a horta totalmente orgânica e e aqui você tem uma vida de qualidade você simplesmente morar aqui já te traz mas grandes 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 possibilidades de ser centenário com essas águas termais que você pode cozinhar fazer tudo com essa água carregada de minerais ph totalmente alcalino sabe é e bem que eu moro aqui perto né vamos dizer assim podemos vir né não não é uma viagem muito longa e vamos estar sempre por aqui reforçando né o esqueleto aí de minerais as células também de todo o corpo células óssea olha só tem gente que que automaticamente fica curado de dores aí né às vezes as dores é falta de magnésio falta de de nutrientes então de minerais e aí você pega aí e toma né e mergulha aí por exemplo você não sabe que você tá sem magnésio ultracelular você não sabe aí você faz o que você vai tomar banho aí fica aí durante duas horas uma hora dentro da água pronto tá resolvido seu problema em vez de você ingerir uma banana para pegar magnésio e tal você já tem diretamente nas células por quê porque a água ela é quente né ela é bastante quente então ela abre os poros relaxa o corpo e as células é chega até as células é a absorção dos minerais que tem nessa água e ela é carregada de enxofre né ou seja uma água totalmente é medicinal vamos dizer assim olha que bonito olha que vista olha as montanhas isso aqui é um lugar para você vir você que tem carro uma horinha você tá aqui aí você coloca suas sua comida traça a comida dorme no carro sei lá faz alguma coisa acampar tá proibido mas se não te agarrar você pode acampar também olha aqui você tem um rio impressionante como é saudável esse lugar você respira um ar puro totalmente diferente do ar que tem certos lugares com certeza agora depois da janta antes de dormir a gente vem outra vez de noite e amanhã pela manhã faz frio faz frio mas quem é de burgos não sente frio com pouca coisa olha só as montanhas muito bonito olha só já pensou você morando num paraíso desse e a gente está perto é bem perto precisa precisa trabalha a semana inteira dia de sexta-feira pega seu carro uma horinha uma hora e pouca tá aqui dorme aqui volta segunda-feira como novo e volta no seu carro é a desfrutar né olha só maravilha que paisagem isso aqui deve ser bonita quando neva né quando neva vai ficar lindo quando neva isso aqui deve ficar muito bonito olha só aqui deve ser os moinhos não sei é de fazer alguma coisa ó de moer alguma coisa essa casa de máquina olha vamos dar uma volta aqui do isso vamos ver o que que é isso só que deve ser algum moinho alguma coisa isso aí mesmo algum é funcionava como eu acho que as olivas não sei esmagapas e azeite o sal também não sei alguma coisa olha aí ó e entra aí ó ó e e olha aí é interessante né e e vamos andando por aqui né e seguimos por aqui ou subiu por aqui se respira um ar puro é uma pessoa que está doente pessoa que se sente cansado uma pessoa que se sente mal vem para cá meu amigo passa um dia aqui sei que tem dores articulares se eu que não tenho nada dessas coisas vem para cá imagina uma pessoa que anda estressada cansada eu vou andar pelas as montanhas amanhã aí né a gente veio só conhecer mas da próxima vez a gente vem ficar uns dois dias três dias sabe e aí é muito bonito isso aqui é muito legal e 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 olha que bonito isso aqui é tudo caminho tudo caminho pra você pra você ir eu adoro a natureza a zoada da natureza olha águas termais maravilhoso as montanhas muito bonito imagina levantar amanhã de manhã ali naquela casa tomar um cafezinho de frente pra esse rio pra essa natureza ter águas termais aí águas termais com enxofre lindo, lindo, lindo isso é que é vida né e logo você uma hora daqui tá uma cidade grande você pode duas horas três horas tá em Madrid não é longe como às vezes tem países grandes como o Brasil às vezes você é pois leva cinco horas de um lugar ao outro olha muito legal muito gratificante gostei gostei mesmo assim que eu gosto de coisas ligadas à natureza mesmo total a gente eu acho que amanhã vai ali em cima porque hoje eu acho que a minha esposa não vai querer ir ali em cima a gente veio por causa das águas termais mas encontrou essa beleza aqui em conjunto e agora tá olha só olha as nuvens lindo sem palavras olha aí todo mundo com a sua horta orgânica horta tranquilidade de paz só as ruas da natureza que lindo olha as ruas é muito bonito muito alto isso é que é vida meu amigo você vem tranquilo o corpo deu aquela renovada parece assim que injetou gasolina aditivada de tanto minerais que entrou agora na pele lindo lindo olha aí tem uns banquinhos pra você sentar aí ó tá de parabéns ó que legal é isso aí vou terminando o vídeo aqui quero agradecer a galera aí e dar uma olhada aí e voltamos de outro lugar para dizer qual que é aí qualquer dia desse vamos em outros lugares um abraço aí um abraço aí pra vocês e aí e aí e aí